O nome da Sociedade Mineira de Oftomologia, da qual eu atualmente sou presidente, gostaria de agradecer muito aos colegas José Maria Peixoto, Gustavo Reimaldi, a Cristina Alvim e ao nosso diretor Luiz Carlos Molinari, que é muito dedicado a esse assunto da educação médica e também na residência de oftalmologia. E a gente considera muito pertinente, nesse momento, a discussão dos desafios da formação médica. Vou passar a palavra para o nosso diretor Luiz Carlos Molinari para apresentar os convidados. Obrigado, João. Aqui eu acho que todos nós temos, de uma forma ou de outra, uma vinculação com a educação médica e também com a nossa UFMG, que o João estudou lá, eu também, o Peixoto depois, a Cristina está lá, e o Gustavo também tem um vínculo. Então, de uma forma ou de outra, a nossa célula mater está sempre nos ajudando. Eu queria agradecer também, igual o João fez, muito a vocês, a professora Cristina Alvim, a professora Zé Maria Peixoto, a professora Gustavo Raimondi. Começando pela Cristina, que é a professora associada do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, e é assessora da Reitoria para a Área da Saúde. Esse título aqui, esse pequeno, esse mini, mini, mini currículo, não diz nada do que ela tem aí para trás. E é meia hora falando, não é, Cristina? Então, a gente para por aqui. E ela, dentro da modéstia dela, ela colocou bem pouquinho. A turma aqui é toda com currículo pesado, no bom sentido. O Gustavo Antônio Raimondi é médico-educador. Aliás, eu gostei muito dessa expressão, médico-educador. Nós temos uma diferença, né? Professor, educador, isso é uma linha de discussão muito interessante. Ele é professor do Departamento de Saúde Coletiva do curso de Medicina da Universidade Federal de Iberlândia, a UFU. Doutor em Saúde Coletiva na área de Ciências Sociais e Humanas em Saúde pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Atualmente, é diretor da Regional Minas Gerais da Associação Brasileira de Educação Médica, quando ele está, inclusive, vinculado também aqui à MMG, através da ABEM, em Minas Gerais. O professor José Maria Peixoto é doutor em Patologia pela UFMG, é professor de Cardiologia e do Mestrado em Ensino em Saúde da Unifenas BH. Tem como linhas de estudo, atualmente, o raciocínio clínico, a relação médico-paciente e a formação docente. Também um currículo que ele economizou muito, porque nós pedimos o MIMI, né? Mas a gente vai... O reflexo, exatamente, às vezes, da fala, né? Da capacidade da pessoa articular, é que a gente vê o currículo depois, né? Eu vou me apresentar. Eu também sou doutor pela UFMG, na área de oftalmologia. Sou convidado da Faculdade de Medicina da UFMG, na área de saúde mental. Atuo como mentor e também membro do NATEN, também lá na faculdade. E aqui estou como diretor da Sociedade Mineira de Oftalmo, como secretário. E sou também diretor da Associação Médica de Minas Gerais. A gente queria centralizar o item Educação Médica, tentar correlacionar tudo dentro desse setor, e é muito difícil. Às vezes, a gente não consegue, muitas vezes, sair, porque, às vezes, contido nesse item, né? Educação Médica. Mas a gente pede para a gente tentar, vamos ver se a gente consegue, né? Porque o assunto é muito amplo e instigante. E eu estava vendo aqui alguma... Nós fizemos, assim, uma compilação de alguns itens, e eu acho que não dá para deixar de começar pelas diretrizes curriculares nacionais, que em 2014, com a atual, foram publicadas essas novas diretrizes para o curso de medicina. Esse documento, ele traz uma série de recomendações às quais as instituições superiores devem se adequar. E a gente fica se lembrando, porque nós, que somos mais antigos, a gente pegou a medicina flexneriana bem em cima dela, né? Bem, assim... Por exemplo, já os mais novos, né? Mas, mesmo assim, ainda permanece isso aí, né? Mas a gente queria... Esse currículo novo, ele, basicamente, ele é centrado em três pilares, em três grandes áreas, que seria a atenção integral à saúde, a educação em saúde e a gestão em saúde. Então, os currículos das faculdades fizeram, se exmeraram para se adequarem. E nessa situação, eu me lembro dos alunos, às vezes, reclamando, né? Porque ele estava com um esquema de um currículo anterior, ele teve que se adequar. Eu me lembro da iniciação Atenção Primária à Saúde, que, quando nós começamos, realmente foi assim... É difícil, né? A gente implantar coisas novas. E a gente queria... O assunto é muito por aí, né? E a gente queria, partindo disso, a DCN, essas diretrizes, elas visam a formação de um egresso, de um médico, que tem uma formação geral, uma formação humanista, uma formação crítica, reflexiva e ética. E a gente gostaria de iniciar ouvindo a professora Cristina em relação a... O que se prevê nesse perfil baseado nesses itens aí e o que a gente pode discutir começando aí a partir do seu modo de pensar. Cristina, por favor. Boa noite, obrigado. Obrigada, Luiz. Boa noite a quem está nos assistindo. Queria dizer que é uma alegria estar aqui conversando com o Gustavo, com o Peixoto e com o Luiz. de um tema que nós todos gostamos muito, né? Que é a educação médica. Eu acho que essa definição que o Gustavo colocou de médico-educador define muita coisa, né? Acho que ser um educador é ter uma vontade de transformar, né? De transformar o mundo que a gente vive num mundo mais justo e melhor. e essa tarefa tem sido árvore. Mas a gente também como educador trabalha com a esperança. E aí, começando pelo tema que o Luiz nos colocou, são desafios na educação médica e pensando nas diretrizes curriculares nacionais, a minha leitura é que tanto a versão de 2001 quanto a de 2014, elas têm fundamentos muito consistentes, né? De uma proposta de formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, né? Então, assim, eu, quando olho para as DCN, eu fico, eu me sinto contemplado com a proposta. O desafio é justamente como a gente pode implementar isso dentro dos currículos, em especial, num currículo em ação, né? que a gente sabe que o papel aceita muita coisa, mas a prática é outra história. E o curso, ele é sempre inserido num contexto. E é um contexto não só da faculdade, mas é um contexto de uma cidade, de um estado, de um país, um contexto, inclusive, mundial. E eu listei aqui, para começar, assim, o que eu considero os principais desafios dessa formação médica nesse contexto. primeiro, é, propôr uma formação baseada em competências, né? Que são definidas nessas DCN, e que tem sido cada vez, é um conceito que tem sido cada vez mais aprimorado, mais desenvolvido por estudiosos, né? Da educação médica, e a gente observa na prática muitos colegas e muitos estudantes também, é, que tem uma formação muito voltada para o conteúdo, né? Então, os conteúdos, eles são infinitos, né? Assim, eles se multiplicam, é, numa escala geométrica, a gente jamais vai, com o tempo, conseguir, é, dominar todos os conteúdos. Mas, quando a gente consegue identificar competências que são essenciais, a gente consegue promover uma formação que tem mais sentido. E é um desafio muito grande, se não se restringe à educação médica, isso é uma questão da educação de uma forma geral, que é transpor dessa ansiedade conteudista, né? De que, cada vez mais, eu falo com os meus alunos que, quando eu me formei, o currículo tinha 6.400 horas, hoje ele tem oito, mais de oito mil horas, né? A maioria dos cursos no Brasil é assim. Eu tinha uma média de cinco, seis disciplinas por semestre, eles têm uma média de sete a oito, e eu acho que a minha capacidade como pessoa não é proporcionalmente menor do que a deles, eu acho que a gente continua com a mesma capacidade humana, o dia continua com 24 horas, o ano com 12 meses, e o curso com seis anos. Então, acontece um excesso de conteúdo, e isso não acho que se justifica, porque aí é outra desconstrução que tem que ser feita. o curso, ele é um momento da formação, mas a formação médica ela acontece ao longo de toda a vida, né? Então, a gente tem que definir, fazer escolhas para aquilo que vai acontecer nesse período de seis anos. Acho que um outro grande desafio é a proposta que é colocada, né? Assim, uma diretriz curricular nacional atende a uma demanda social, né? Que da sociedade brasileira de formação de um médico generalista. E o que a gente observa dentro dos cursos é um peso enorme dado à especialização, que acontece às vezes de forma muito precoce, né? Tem pessoas, tem estudantes que já no primeiro ano já sabem que vão ser oftalmologistas, por exemplo, né? E às vezes eu falo também com eles que as coisas não caminham do jeito que a gente quer, né? A gente tem que ter um plano A, um plano B, o alfabeto tem 23 letras. Então, o que a formação generalista nos permite é lidar com essas possibilidades que a gente pode mudar de ideia e também o nosso percurso de vida pode nos fazer ter que mudar de ideia. O terceiro grande desafio é justamente essa formação crítica e reflexiva que exige tempo, exige profundidade e a gente observa uma pressão enorme por uma produtividade que às vezes se transforma num produtivismo que é uma coisa superficial de fazer muita coisa ao mesmo tempo, muitas vezes com vista a um currículo de residência, né? Que hoje tem desviado muita atenção para a formação durante o curso e que as pessoas não se aprofundam, não se envolvem, elas surfam por diversas atividades. O quarto ponto, eu acho que dentro dessa formação generalista, as DCM também propõem uma grande imersão na atenção primária, inclusive esse perfil de egress permite a atuação com autonomia nesse cenário, sem a exigência de realização de uma residência médica, o que diferencia o nosso curso de outros cursos pelo mundo. E, por outro lado, aquela grande atração pelos hospitais, né? Que não é de hoje, é de longa data. Então, a gente sabe que uma atenção primária é de qualidade, bem realizada, ela é bastante resolutiva e essencial para o controle das doenças mais prevalentes, que hoje se tornaram, em geral, doenças crônicas, que exigem um vínculo e um acompanhamento desses pacientes. E a organização da atenção primária é o cenário que melhor permite isso. E, por fim, um grande desafio é ensinar os nossos estudantes e a nós mesmos, como educadores, a trabalhar em equipe, com o espírito de colaboração e não de competição. Acho que o percurso até a entrada da universidade é de muito individualismo, de muita competição, e isso se repete ao longo do curso. E a gente sabe que tanto durante quanto depois do curso a gente vai ter que trabalhar em equipe. A complexidade dos casos está cada vez maior e é raro você conseguir conduzir algum paciente, algum serviço sem a colaboração de outros profissionais. E você saber trabalhar em equipe, saber trabalhar em colaboração, alivia diversos fatores estressantes que comprometem inclusive a saúde mental, tanto do estudante quanto dos futuros profissionais. Acho que eu falei muito, né? A gente tem que segurar para dar voz para os outros. Não, você foi perfeita aí, porque em pouco tempo você conseguiu assambarcar muita coisa. Muito bom. Eu gostei aí, Cristina, desse lado da saúde mental porque uma determinada faculdade do interior de Minas, eles publicaram um trabalho na revista da DEM, muito bem feito, muito bem consistente, e eles disseram que os alunos do primeiro e segundo anos comentaram que as diretrizes diretamente não falaram, não contemplaram a saúde mental do estudante e dos professores, lógico, mas você já está completando, por quê? Porque isso vem com a necessidade, com o tempo, então as adequações vão sendo feitas, mas foi uma captação bacana que você fez. Muito bom. Vocês querem comentar, Gustavo e Peixoto, comentar um pouquinho sobre esse item? E aí a gente vai passando um por um. Você quer começar, Gustavo, sobre esse aspecto, por favor? Claro. Bom, eu queria dar primeiramente boa noite a todas, todos e todos. É uma alegria estar nessa roda de conversa, nessa atividade com pessoas tão queridas e especiais, para que a gente possa pensar a educação médica. Valorizar essa ação, acho que a educação médica não se restringe exclusivamente aos seis anos, como a Cris comentou. Nós continuamos o nosso processo formativo ao longo de toda a nossa carreira. e pensar a educação é pensar também nessa carreira que se inicia no curso de graduação. A Cris traz pontos fundamentais para que nós possamos pensar como os nossos currículos têm sido vivenciados no seu dia a dia e como o papel ele pode ser transposto para uma prática diária de ensino e aprendizagem. Acho que essa transposição, a Cris deixa muito claro, talvez seja a maior dificuldade que nós tenhamos. Primeiro porque há uma dificuldade de interpretação de todos nós. Acho que nós, enquanto especialistas de algumas áreas, trazemos um olhar a partir dessas nossas áreas, das nossas vivências, e compreender de forma ampliada é um desafio que exige de nós essa imersão na educação. Além disso, hoje vivenciando junto à diretoria da regional ABEM Minas Gerais, nós percebemos que há uma dificuldade também muito grande de nós pensarmos essa transposição para um cenário real. Nós temos escolas antigas, eu sou de uma escola já antiga também, o Perlante é uma escola antiga, a UFMG é uma escola antiga, a Unifenas BH também tem a sua historicidade, eu não sei quantos anos, mas de qualquer forma eu sei que nós temos essa historicidade e essa historicidade ela nos auxilia em alguns aspectos, em outros aspectos ela gera uma dificuldade por uma própria cultura institucional. E acho que as DCNs, por mais que elas não tragam esse termo cultura institucional em seu texto, elas apontam que nós precisamos pensar sobre isso para que nós consigamos ir também para o ensino pautado nas reais demandas de saúde da população. E logicamente essa relação com o serviço de saúde. Belo Horizonte para mim que estou no interior de Minas há uma complexidade gigantesca e em conversas com a crise a gente sempre falava sobre isso, né? É uma capital com as suas várias complexidades, com um número grande de escolas médicas, um número grande de estudantes de medicina e pensar essa relação da escola com o serviço é muito difícil e isso tem sido cada vez mais demandado para que a gente consiga efetivamente colocar as DCNs em práticas, porque senão as DCNs vão ficando cada vez mais restritas. Por mais que elas tragam uma inovação, se elas não forem para o ambiente real, que inclui os hospitais, mas amplia para as redes, a gente vai ainda reproduzir muitas das práticas que nós já vivenciamos, que talvez para esse contexto elas não consigam atender adequadamente a demanda em saúde. Então, esse é um ponto importante para que a gente possa pensar e uma última característica que eu trago para a gente ir dialogando são os aspectos de diversidade. Hoje nós falamos cada vez mais em políticas de inclusão e permanência e as DCNs apontam para isso quando elas trazem as perspectivas dos determinantes sociais em saúde. Quando ela traz essa perspectiva ela já nos faz olhar para outros contextos além de um corpo biológico que muitas vezes nós estávamos acostumados a ver e ela aponta a necessidade de ver a diversidade mas de não só ver a diversidade naquele que cuida mas ver a diversidade também naquele que realiza a formação. Então essa é uma necessidade e é uma necessidade que tem sido apontada em vários relatórios internacionais e nacionais que apontam que quando você cria essa política institucional de inclusão permanência e de diversidade você tem uma possibilidade maior de ter médicos ampliados com uma formação ampliada que consigam realmente atender as demandas em saúde da população não somente de um local mas do mundo porque acredito eu que com a pandemia nós vimos que não dá para formar os médicos só para uma localidade nós precisamos sim olhar para além de pequenas localidades e pensar nessa complexidade do cuidado em saúde então são questõezinhas aí que a gente vai debatendo nessa boa prosa obrigado Luiz obrigado você você já foi estendendo já envolveu um outro aspecto muito bom nós estamos começando a ter perguntas no chat eu vou deixar o Zé Maria Peixoto primeiro terminar e a gente vai intercalando porque eu acho importante as colocações à medida que surge a discussão professor Peixoto tudo bem sua vez agora dentro dessa mesma questão ok o Molinari Luiz Molinari Cristina Gustavo todos todos estão nos escutando eu agradeço muito o convite por estar participando desse evento com vocês o tema de educação hoje é um dos temas que mais me interessa eu falo que eu sou cardiologista porque na época eu fiz uma opção mas nos últimos digamos 16 anos dos meus 30 anos de formado 16 anos são dedicados à educação plenamente cada vez mais então eu achei que a Cristina e o Gustavo a Cristina tocou na ferida o Gustavo mandou bala na ferida é isso mesmo então eu achei bacana o que a Cristina falou e o Gustavo colocou bem claro o papel aceita tudo né Cristina o papel aceita tudo então você faz uma DCN você bota no papel mas é transposição que o Gustavo falou então na verdade eu estava até lendo um artigo da interface que eu organizei um trabalho lá na faculdade esses dias e vi a linha do tempo da evolução do sistema de saúde do Brasil da interface não sei se vocês viram esse trabalho na faculdade do Ceará e eu vejo como você pega a diretriz nacional curricular que a própria Cristina falou ela é linda né Cristina perfeita assim você vê que é um negócio assim ao meu ver futurista moderno entendeu mas isso já era como o Molinaro falou desde 2001 já era já era e me assusa quando eu vejo que a Constituição Federal foi bater o martelo em 90 estou com a minha linha do tempo aqui em 90 e aí você vê que só em 2001 em 90 bateu a Constituição Federal em 88 a Constituição Federal aí só em 90 surgiu o SUS olha pra você ver aí você surge um sistema único de saúde em 90 Cristina e a primeira DCN só sai em 2001 e o Molinaro olha que interessante aí em 2002 um ano depois da DCN teve que haver um programa de incentivo para mudanças curriculares ou seja as escolas não queriam mudar você entende não queriam mudar nessa época que a gente vê então começando a surgir projetos curriculares modernos diferentes a minha escola pertence a um desses que é aprendizado vai ter problemas né olha aqui a Unifena já deve ter mais de 20 anos de prazo é uma escola nova mas ela é uma escola no modelo curricular totalmente moderno e dentro da diretriz curricular você vê que a DCN de 2014 agora ela coloca lá você prestigiar o aprendizado ativo do aluno né exatamente isso o aprendizado para que ele possa aprender aprender né por quê porque nesse mundo que a Cristina falou Gustavo comentou no mundo que Zygmunt Bauman né Gustavo fala do mundo de liquidez de informações de relações líquidas de informações completamente líquidas transitórias que que adianta eu ficar grudado no conteúdo então eu só que eu vim de uma escola super tradicional a nossa querida e amada UFMG que eu adoro de paixão fiz meu mestrado lá fiz meu doutorado lá tô sempre por ali certamente já mudou muita coisa dali né e apesar de tradicional ela tinha um pensamento muito moderno para a época que eu estava lá mas eu sinto isso que a Cristina falou o agarramento nosso de professores dos nossos colegas e nosso no conteúdo eu tenho que dar a matéria eu tenho que dar o conteúdo e não faz essa abrangência que o Gustavo tá chamando a atenção essa transposição para um mundo de complexidade maior mas aí Cristina o que eu fico pensando as diretrizes curriculares valorizando a formação em competências outro dia eu assisti uma palestra de um professor do INSPER de engenharia fantástica ele falou assim pois é todo mundo fala em competência mas na hora de fazer o currículo baseado em competência eles botam conteúdo aí enche de conteúdo sendo que você deveria partir partir primeiro de qual que é a competência esperada eu espero essa competência tá para essa competência eu preciso de quais habilidades conhecimentos atitudes tá para isso eu preciso de qual na verdade o currículo tinha que ser feito ao meu ver do final para trás mas na maioria das escolas o modelo curricular ainda ele é muito conteudista eu acho que é por culpa nossa que estamos aqui agora que fomos formados um modelo conteudista isso é normal gente isso é normal isso que eu estou te mostrando olha os processos como são mudando só em 2002 que é um estímulo para poder fazer a mudança curricular e aí você vai ver o programa de saúde da família né que é um programa que tem muito a ver com a DCN só é lançado em 2010 né Gustavo você vê que os processos são lentos talvez a gente a gente fica nessa ansiedade nossa puxa vida a coisa não está acontecendo mas talvez é porque precisa de prazo mesmo o negócio começou a surgir lá em 1990 para só em 2010 surgir o saldo da família começar aí você ter só agora em 2015 que foi lançado o plano nacional de formação de preceptores você entende ou seja na verdade eu vejo um descompasso do currículo baseado em competência a dificuldade que as escolas tem disso e poder fazer a formação que a DCN quer mas eu acho que nós temos que caminhar para isso inclusive desconstruir o modelo tradicional das nossas escolas de departamentos departamento de bioquímica departamento de patologia departamento de cardiologia esse modelo departamental é um modelo fragmentado que perpetua a formação perpetua aquela visão do departamento é um modelo muito complexo essa é a visão que eu tenho por outro lado só para concluir para a gente não esticar e poder discutir outros assuntos o desenhalinhamento que eu vejo sabe gente em relação a por exemplo existe um conceito chamado alinhamento construtivo o que é isso você tem um objetivo de aprender toda aprendizagem de uma aula tem que basear no objetivo de aprendizagem então a minha aula a atividade instrucional que vai ser feita ela tem que ser feita para cumprir o objetivo de aprendizagem e a minha avaliação tem que ser feita para cumprir o objetivo de aprendizagem então se eu tenho uma DCN que traz os objetivos de aprendizagem as competências esperadas e eu vejo um desalinhamento sabe Molinari em relação aos objetivos de aprendizagem esperados as competências das DCNs e aí eu vejo ao que se espera de uma residência ao que se espera dos projetos de especialização que aí é outro fragmento grande e aí você tem um ENAD que muitas vezes não pactua adequadamente o que se espera por exemplo o modelo curricular que nós temos na Unifenas não tem disciplina não tem matéria então nós temos um modelo muitas vezes que o ENAD não enxerga o que a Unifenas está fazendo porque ele tem um modelo muito ainda baseado em modelos curriculares tradicionais o próprio ENAD e aí por lado você tem o que a Cristina falou o mercado de trabalho que ainda prestigia e valoria um outro modelo de condições de trabalho então você tem um choque entre o que a DCNQ o que a sociedade espera o mercado de trabalho espera o que as instituições aí eu chamo aqui sindicato dos médicos conselho general de medicina associação médica eu acho que esse movimento que você está fazendo no urinário quem sabe é uma sementinha para a gente poder fazer um alinhamento dessas estruturas e caminhar junto vai demorar mas a gente não começar não vai acontecer foi o que aconteceu com essa reunião se a gente fosse esperar tem outras prioridades eu queria só falar sobre o conteúdo o próprio aluno ele chega na tutoria na mentoria e fala assim ué mas não tem bibliografia não no urinário bibliografia não não tem ah mas e aí então é uma situação de conteúdo ele já ele espera isso eu queria só aproveitar a carona aqui sobre o profissionalismo que a professora Alamanda que está nos dando assim é um grande prazer de estar aqui eu tenho certeza que trabalhou o dia inteiro e está aqui com a gente parabéns e obrigado viu Alamanda você como sempre fera a minha avaliação obrigado mesmo é a nossa vice-diretora da faculdade de medicina da UFMG com experiência muito grande né em educação e ela está ela colocou assim tem me preocupado um dos desafios da formação médica que é o profissionalismo olha como que ela captou exatamente o que vocês estão falando no sentido de compromisso responsabilidade com o campo de prática com colegas e preceptores pacientes enfim para além do exemplo qual a estratégia para desenvolver essa habilidade a Cristina pode começar Cristina ou é covardia não é só porque eu comecei da outra se quiser mudar eu começo não vou não eu estava seguindo a ordem mas só para né para ficar efuando não vamos nessa depois na próxima a gente invete né mas ela é a chefe né apesar do que a gente sabe que vindo dela não é uma pergunta que vai ter uma resposta né assim é uma provocação para uma reflexão porque de fato esse é um um desafio enorme né a questão do profissionalismo é eu acho que resume muita coisa do que eu coloquei né assim é que é de fato essa distância né entre teoria e prática entre proposta e o que a gente está observando e o quanto esse ambiente que a gente promove às vezes não intencionalmente né de competição de de individualismo é de a gente faz com que as pessoas comecem né a ter atitudes que comprometem esse aspecto da formação que é o profissionalismo né assim uma das questões gritantes é a gestão do tempo né então assim a gente uma vez conduziu uma análise dos currículos do processo seletivo único de residência e o grande e o grande descompasso entre o que é proposto para a formação nos seis anos e esse currículo é porque ele é apresentado aos estudantes logo no primeiro período e na interpretação dos estudantes eles têm que cumprir todos aqueles itens para obter a nota 10 no currículo da prova de residência que é uma coisa que eles vão fazer daqui seis anos se é que vão fazer né porque como eu disse pode mudar o percurso e os caminhos serem outros então eles começam a desenvolver um currículo paralelo e a proposta desse currículo do PSU é ser inalcançável né então ele é colocado para ser inalcançável porque a proposta de um concurso de residência é ser discriminatório ele quer desempatar os estudantes na prova então se todos conseguem 10 aumenta a dificuldade e aí vai aumentando e esse ciclo vicioso vem há muito tempo e isso não é explicitado para os estudantes que ao contrário acham que sim é possível e mais do que isso que é uma obrigação cumprir com esse currículo então uma vez a gente fez uma análise até uma conversa com a equipe do PSU demonstrando assim que isso estava forçando os estudantes a lidarem com o tempo de uma forma que ou era fraudulenta ou era adoecedora porque a semana de quem faz 10 pontos no currículo do PSU ultrapassava muito 40 horas de atividades semanais então ou não eram as horas que estavam sendo relatadas ou eram horas em excesso que levam a adoecimento físico e mental né então uma das questões que eu acho a gente tem que trabalhar com gestão do tempo e planejamento de atividades que caibam dentro daquilo que a gente considera saudável para os estudantes acho que esse é um ponto que cabe a nós e depois a gente ter assim uma atitude não só de exemplo quando a Amanda coloca né mas de avaliação desse profissionalismo né então isso tem que ser incluído no processo de avaliação eu acho que são dois caminhos que começam que vem na minha na minha primeira ideia mas eu passo a palavra para o Gustavo e para o Peixoto que com certeza tem muito a dizer sobre isso bom agradeço Cris por começar a responder agradeço também a Amanda pelo questionamento pela provocação para que a gente possa pensar junto né é interessante a gente observar que o profissionalismo ele começa é um começa entre aspas né mas ser debatido cada vez mais nos últimos anos para que nós possamos pensar o que é esse ser profissional até quando nós olhamos para para os artigos para os trabalhos que falam sobre as habilidades as competências ou os conteúdos que nós temos que avaliar a gente sempre se depara muitas vezes com a tal da pirâmide de Miller né o saber saber como fazer e hoje tem sido apontado cada vez mais que o ser está no topo dessa pirâmide está no topo como algo a ser construído a necessidade de ser alcançado ao longo da formação e esse ser é o ser profissional entendendo que o ser profissional ele precisa dessa base então ele é transversal nessa perspectiva de transversalidade eu acredito que o profissionalismo ele precisa ele precisa estar ao longo de todo o curso mas sendo nomeado por exemplo se eu vou para uma aula de anatomia vamos trazer às vezes alguns nomes das nossas épocas aí porque hoje nós temos várias nomenclaturas né mas uma atividade que vai ser trabalhada a questão da anatomia trabalhar a questão da relação com o corpo que está sendo estudado já é uma prática de profissionalismo que pode sim ser apontada nesse momento e nomeada como tal para que os estudantes já observem que não é só na observação da conduta do professor mas é algo que tem teoria por trás é algo que tem reflexão por trás é algo que sim pode ser observado e sim pode ser avaliado então acho que essa perspectiva da transversalidade ela talvez possa nos auxiliar qual é a dificuldade que eu vejo e aí com algumas conversas com alguns colegas é o corpo docente a grande maioria porque o corpo docente muitas vezes eles tem dificuldade de observar criticamente a sua conduta profissional e quando eu não consigo me abrir de forma tranquila para a minha conduta profissional que está sendo avaliada eu vou continuar reproduzindo hábitos que eu aprendi hábitos que eu acho que é adequado e que podem não ser então essa necessidade do corpo docente fazer a reflexão sobre profissionalismo e entender que ele pode incorporar isso na sua prática enquanto pedagogo educador médico mas também incorporar nos seus objetivos de aprendizado como José Maria comentou e isso vai nos auxiliar cada vez mais se a gente conseguir fazer essa aproximação do corpo docente com essa prática então acho que isso é um elemento bastante importante e um elemento que também busca fortalecer que profissionalismo não é algo bonito de ser alcançado ou estudado como eu já vi algumas pessoas falam assim nossa professor mas profissionalismo é tão bonito quando você estuda mas daí você vai para o ambulatório e você não vê nada de profissionalismo e daí você percebe que quando você questiona a conduta você é taxado por N pessoas que você está preocupando com coisas à toas que você não tem que ter atenção nisso então isso dificulta muito porque eu vejo que muitas vezes os estudantes querem desejam ter essa prática humanista ética responsável uma ética de prática profissional e daí quando eles vão para lá eles não conseguem observar e acabam reproduzindo automaticamente e daí isso enquanto educador é frustrante imagino que para vocês também seja porque nós refletimos juntos batemos em muitos pontos buscamos transpor algumas barreiras e ao rever a gente percebe que a velha cultura está sendo reproduzida de muitas vezes nem tocar de muitas vezes nem ouvir de muitas vezes só para escrever então acho que isso é importante para que a gente possa pensar o profissionalismo nessa perspectiva não é uma receita pronta viu porque se fosse acho que seria bom demais não é era só pegar e colocar em prática mas acho que pode ser um caminho possível ok e o fechoto por favor professor eu acho que a Lamanda ela tocou um dos pontos mais importantes que na verdade o objetivo final nosso é formar esse indivíduo com o profissionalismo com essa competência do profissionalismo então ela tocou direto também na ferida e o Gustavo tem razão realmente a gente percebe por exemplo lá na faculdade o Molinari sabe a gente criou eu criei um mapa da empatia e saúde para a gente estudar e trabalhar de forma objetiva de forma formal nos ambulatórios e a gente faz isso no ambulatório de cardiologia a empatia a tomada de perspectiva do outro e o que eu escuto viu Gustavo de vários alunos quando a gente coloca esse mapa da empatia em outro ambulatório o aluno preenche o mapa e aí escuta assim do professor quando ele entrega o mapa do professor ah não entrega esse mapa para o fechoto esse mapa esse negócio de empatia do fechoto então assim existem alguns doces que o meu interesse do mapa da empatia é que além do aluno refletir Gustavo esse mapa vai permeando e cai na mão do docente refletir você entende para que ele também leia o mapa mas vez ou outra esse mapa é do fechoto ah esse é quanto do fechoto tem aquela pessoa que tem uma empatia entendeu ou seja e aí você vê ou seja aí vocês tocaram um ponto fundamental né formação docente capacitação docente ou seja será que os programas de mestrado doutorado tradicionais em Cristina estão formando docentes ou pesquisadores né esse é um ponto uma coisa é formação docente para docência para educador né pedagogo ali né outra coisa é formar pesquisador eu quando eu fiz meu mestrado e meu doutorado na UFMG eu só fui fazer uma matéria de educação na faculdade da educação porque eu quis fazer como eletiva ou como optativa eu queria fazer então fui lá fiz uma parte de educação lá que eu queria aprender a fazer isso mas não era obrigatório não era obrigatório de maneira nenhuma fazer isso não então a gente escuta isso então é o tradicional né o molinário que a gente tem o currículo formal que é o que está lá no modelo curricular no desenho curricular não é isso o currículo real que é o que acontece de verdade na escola e o currículo oculto né que acontece nas entrelinhas quando um docente entra e vê um aluno examinar o paciente inteiro e fala assim o que importa aqui é o pulmão é o pulmão você entende ou seja e aí vocês veem os colegas e agora eu também fico a pensar até coloco para vocês ouvir a opinião de vocês que eu tenho me preocupado que também isso é um reflexo de uma sociedade a gente fica trazendo a culpa dentro da faculdade de medicina da faculdade de medicina dos professores mas acho que é um reflexo do modelo da sociedade atual Gustavo talvez você é uma pessoa que deve pela sua formação em saúde coletiva né nós estamos vindo de uma época do luminismo onde a ciência e a razão predominavam nos interesses tudo era ciência e razão ciência e razão e cá na pós-modernidade e o mundo líquido onde as coisas se tornam completamente fugazes as relações transitórias a competição é estimulada nesse mundo pós-moderno a individualidade é estimulada as pessoas são muito individualistas o mundo dos likes o mundo do self né do eu eu aí fica assim aí você pega uma DCN que valoriza o coletivo mas a modernidade atual pós-modernidade está muito individualista aí como é que esse mundo consegue ver a perspectiva do outro se o meu like eu que me importo você está entendendo então é assim então é a gente pensar essa sociedade que a gente está lógico que a nossa escola tem um papel de formação das pessoas eu acho que é isso aí formação docente é importante movimentos como esse aqui volinário tem que expandir crescer mais você entende pessoas que estejam realmente interessadas em educação capacitação docente discussão com esse assunto e talvez eu queria depois ouvir a opinião de vocês em relação a essa pós-modernidade como é que vocês estão vendo o papel e a pressão que a gente sofre na pós-modernidade e se a DCN está tendo espaço para ser implantada nessa pós-modernidade eu vou tentar intercalar às vezes algumas questões e essa daqui eu achei interessante é de uma Alívia Pereira da graduação os senhores acham que as mudanças curriculares foram benéficas eu sou apaixonada por muitos médicos das antigas formados em escolas conteudistas acho que competências são importantes mas antes precisamos adquirir o conteúdo não? eu gosto do modelo conteudista como uma forma de lançar as bases para o nosso desenvolvimento de competências e habilidades posso estar equivocada alguém quer comentar? é porque ainda está nesse assunto depois a gente vai para frente pode ficar à vontade eu posso começar e depois a gente passa é interessante isso aí realmente a gente é apaixonado pelos nossos professores a gente lembra dos professores eles eram bons mesmo até o Balma o Balma fala isso num livro dele daquelas cartas as cartas líquidas que ele escreveu ele fala assim o mundo está mudando e a escola sempre ajudou o mundo ele até termina assim a escola sempre esteve lá ajudando o mundo ele acredita que a escola só que a escola vai ter que decidir se ela para que lado que ela vai agora nessa sociedade líquida porque as escolas em geral não se adaptaram plenamente ainda não sei o que vocês pensam disso para esse mundo pós-moderno de liquidez ainda está um pouco aí patinando porque a gente está agarrado no nosso passado ainda os nossos professores antigos ainda que é os nossos modelos mas de um momento ao meu ver que é o meu modo de pensar que é o que a Cristina falou o volume de informação hoje é tão grande que você não consegue prever qual que é a necessidade do aluno que vai formar por exemplo que vai estar trabalhando em 2030 em 2050 sabe que o que eu estou ensinando hoje é o necessário para esse aluno daqui a 10, 20, 30 anos então as coisas vão mudando tanto que naquela época não naquela época não tinha essa liquidez de informação as informações eram mais estáveis então o professor tinha informação e ele passava essa informação em sala de aula perfeito mas agora as coisas mudaram então na verdade agora a competência grande que se espera é a capacidade de lidar com problemas a capacidade de aprender coisas novas a capacidade de estar fazendo inovação em criação ou seja outras habilidades desse mundo desse mundo moderno que as coisas estão mudando a selecionar as informações entendeu até tem um autor que eu estava selecionando e falou assim que o sentido da vida pode mudar que antigamente você tinha Molinari no momento da infância adolescência você estudava depois você tinha um momento de trabalho depois você tinha o ósseo da aposentadoria com a longevidade e as mudanças sociais talvez o sentido da vida vai mudar e a escola vai ter que estar verificando se vai estar acompanhando isso ou não você entende então eu acho que esse processo das competências curriculares é um processo que a sociedade está fazendo na verdade quem determina os modelos curriculares é a sociedade que determina esses modelos até esse professor do INSPER ele fez um comentário interessante que é um comentário que ela falou do modelo conteudista de fazer o conteúdo para o conteúdo virar competência só que você não vai conseguir fazer isso você precisa de passar da competência para definir o conteúdo senão você não vai chegar lá no seu objetivo aí esse professor do INSPER fala assim as habilidades sócio-efetivas são muito importantes e talvez eu pessoalmente acho minha opinião pessoal é minha opinião que é a habilidade mais importante das escolas é a habilidade sócio-efetiva de lidar com de lidar com o imprevisto com as coisas novas tá porque o conteúdo o aluno vai buscar onde ele quiser hoje tá agora é o que esse professor do INSPER fala olha o soft skill é importante mas o hard skill também é ou seja não que eu vou abrir mão do hard skill não vou abrir mão dos conteúdos curriculares mínimos necessários até porque tá nas diretrizes curriculares também lá né gente tá nas diretrizes curriculares então precisa disso mas eu acho que isso aí Lívia não sei se o Gustavo vai poder complementar aí é um reflexo da sociedade da pós-modernidade que vai implementando as modelos curriculares as mudanças eu acho que talvez seja interessante Lívia a gente pensar que competência é um conjunto de conhecimentos habilidades e atitudes ou seja a competência ela jamais exclui conteúdos ela considera esses conteúdos dentro dos conhecimentos só que ela convida nós pensarmos na complexidade da vida ou seja não adianta eu ter só o conhecimento como nós fomos acostumados a aprender daí eu convido a gente a olhar pra trás dos nossos processos anteriores à graduação universitária quando a gente tava por exemplo no ensino médio nós só absorvíamos conhecimentos sem entender muitas vezes como aplicar esses conhecimentos no mundo real entendendo que esses conhecimentos dependem de uma atitude minha de uma habilidade por exemplo de comunicação então quando eu integro tudo isso conhecimento habilidade e atitude eu consigo entender que eu tô formando uma pessoa pra que dê conta da complexidade do mundo porque anteriormente acredito eu vendo pelas leituras e pelos colegas né que contam também das suas experiências pregressas de formação e olhando também pra mim que foi no modelo tradicional nós depositávamos totalmente no estudante o desenvolvimento de atitudes e habilidades que nós esperávamos que ele tivesse após a sua formação então ele ser empático era um pressuposto o estudante de medicina ele tem que ser empático se ele vai desenvolver ou não vai desenvolver é responsabilidade dele o estudante de medicina ele tem que saber se comunicar se ele vai aprender ou não vai aprender é responsabilidade dele e nós hoje percebemos que não é assim então por isso eu entendo que ao pensar em conteúdos ao pensar em conteúdos nós só respondemos um aspecto que é o conhecimento puro e simplesmente ao pensar em competências nós respondemos na complexidade da vida que exige essas outras habilidades e atitudes pra que a gente consiga trabalhar no nosso dia a dia e pensar essas essas referências profissionais também pra esse novo ambiente que nós estamos formando então acho que isso é importante pra que a gente não reproduza uma polaridade um binarismo é ou competência ou conteúdo e daí parece que quando eu falo em competência eu estou demonizando o conteúdo não, não estou fazendo isso eu só estou trazendo e daí eu trago um estudo que foi feito no Rio de Janeiro que perguntaram para os professores da Federal do Rio de Janeiro quanto tempo eles achavam que era necessário pra dar todo o conteúdo perguntaram bem em conteúdo daí eles fizeram isso com os docentes somaram e chegaram a um número que variava de 15 a 17 anos então é muito tempo se a gente for olhar só para o conteúdo e olha pode ser que em 15 a 17 anos eu chegue ao final de 17 anos e perceba assim olha já mudou tanto mudou tanto que nem formar eu vou dar conta porque eu não estou aprendendo e daí volto a reforçar aquilo que a Cris trouxe o currículo tem que responder as necessidades em saúde da população não aquilo que eu acho que é o melhor eu tenho que conversar com a população tenho que ver a epidemiologia do local tenho que ver a prevalência de determinadas questões quantas vezes eu aprendi por exemplo a tratar mutações infecciosas e não sabia tratar o quadro básico inicial que era o mais frequente então isso é necessário para a gente pensar e pensar nessas reflexões em termos de conteúdo e competência Excelente Gustavo Peixoto acho que para dar uma contribuição porque eu adorei a pergunta da Lívia inclusive pela sinceridade em que ela coloca e acho que primeiro eu acho que eu queria perguntar para ela não que ela precise responder porque acho que é uma questão pessoal mas o que nos leva a sermos apaixonados por professores essa é uma reflexão que a gente tem que fazer também recentemente eu vi uma palestra de uma professora da área da educação e ela falou que para a gente se tornar professora a gente tem que pensar sobre esses modelos que nos orientam na nossa formação pensar na nossa história e eu li também um texto do Freud que eu achei bastante interessante que foi quando ele se reencontrou com uma turma de estudantes dele do ensino da educação básica e aí ele fala desse papel do professor desse lugar do professor no imaginário das pessoas que tem a ver com a sua história pessoal com as suas relações familiares então assim a gente tem que saber que ser professor tem uma série de coisas inconscientes e que não são apenas metodologias que resolvem isso então tem tem professores que até entrando um pouco na pergunta do Newton tem professores que fazem aulas expositivas maravilhosas que tem uma habilidade que tem uma motivação para ensinar por meio dessas aulas expositivas que jamais vão deixar de ter o seu lugar né mas também a gente precisa destacar assim que tanto ser professor quanto ser médico e a combinação dos dois é muito potente né tem um lado que a gente pode dizer assim que é narcisista e a gente precisa reconhecer isso em nós né assim eu gosto de usar o exemplo das grandes séries médicas né House Grey's Anatomy né o que que tá no imaginário popular desse mestre desse médico né aquele herói sofrido e extremamente autocentrado né então assim a gente de certa forma responde um pouco esse imaginário e o conhecimento é muito bonito muito atraente né assim você vê uma pessoa que domina um conteúdo expõe esse conteúdo de uma forma que você entende isso eu acho uma coisa linda também mas quando a gente fala que a metodologia ativa ela é interessante porque a gente quando estuda a gente percebe que ela promove mais aprendizado né então assim e quando você começa a trabalhar com metodologia ativa isso ganha muito significado real né a gente percebe mesmo muita satisfação como professor porque eu acho que o objetivo de todo professor é ver o aluno aprendendo né e a gente percebe o que a literatura cita que o aprendizado por meio de metodologias ativas ele é mais efetivo só que também a gente observa muita resistência entre nossos colegas né para trabalhar com essas metodologias muito apego a práticas tradicionais intuitivas né foi assim que aprendi foi assim que eu vou ensinar e um eu vi um trabalho uma vez dizendo assim que um dos motivos dessa resistência apesar de toda literatura dizendo né aulas expositivas de 50 minutos são existe um medo de sair dessa posição de do lugar de saber e como foi até usado aqui de transmissão do conhecimento que é uma ilusão né e se colocar num lugar mais vulnerável que é ver o aluno potente ver o aluno sabendo e fazendo perguntas que você não vai saber responder quem trabalha com metodologia vai ter que lidar com isso então num primeiro momento ao você sair desse lugar você vai ter um constrangimento poxa agora eu não sou mais aquela pessoa que sabe tudo eles estão sabendo e estão me fazendo perguntas que eu não sei só que esse movimento num outro tempo isso é muito recompensador porque a gente sai daquele lugar comum também que a gente ouve muito dentro da faculdade que os alunos não são interessados que eles não estudam que na minha época era diferente não tem nada disso né se os alunos não estão interessados não estão aprendendo a gente tem que pensar no nosso papel no que a gente está fazendo como educado né Cristina obrigado eu vou pegar um gancho que você falou do Newton o Newton é um grande amigo oftalmologista é uma honra tê-lo aqui porque ele é um educador também não é só professor né como a gente estava brincando no início brincando sério né e ele manda um recado assim boa noite vocês consideram que as metodologias ativas de ensino PBL TBL sala de aula invertida são as ferramentas ideais para a transmissão de conhecimento no modelo baseado em competências ou as aulas expositivas ainda tem espaço como deveria ser esse equilíbrio das modalidades de ensino ele é professor da USP de oftalmologia obrigado Newton pela contribuição quem gostaria de comentar acho que eu posso comentar não posso eu trabalho lógico com PBL isso então é o que a Cristina falou quem perguntou foi quem foi o o Newton Newton cara José Júnior então o que acontece 16 anos atrás quando ingressei na Unifenas a gente fez uma capacitação com o pessoal de másteres que estava fazendo a implementação do curso lá e eu percebi isso que a Cristina falou uma certa resistência dos professores que iam trabalhar com essa metodologia o negócio de ensino ativo centrado no aluno que inclusive está na DCN o aprendizado deve ser ativo e centrado no aluno está na DCN porque na verdade o que a gente vê é uma dificuldade de entendimento do processo de aprendizagem aí depois que você começa a estudar a metodologia ativa e você passa a estudar realmente o processo de cognição do aprendizado de formação do conhecimento aí você vê isso que a Cristina falou é impossível a transmissão do conhecimento isso não acontece e aí que você começa a estudar inclusive parte de neuroeducação que está sendo muito estudado hoje você vê que o processo de sala de aula expositiva é muito difícil de você conseguir passar uma informação é lógico é o que a Cristina falou deve ter professores que têm habilidades maiores ou menores mas olha aqui eu estudei na UFMG eu sempre falo isso estudei na UFMG que é uma escola tradicional na minha época mas eu aprendi por metodologia ativa porque eu estudei entendeu em nenhum momento quando eu entrava naquela auditória de neuroanatomia com 300 alunos na sala de aula no ICB vocês lembram o que diz Cristina? eu consegui aprender ali sem chance eu era um estudante muito ativo eu estudei muito na UFMG então o aprendizado é ativo sim então agora e o interessante na hora que você passa quando você começa a analisar não tem que ser PBL pode ser TBL ou você pode ter uma escola tradicional que usa metodologia ativa não tem que ser necessariamente o PBL mas o legal quando você vai estudar Paulo Freire vai estudar Vigotsky e vê que o aprendizado é sócio-interacionista entre pares hoje mesmo eu estava no ambulatório lá da faculdade de medicina atendendo um paciente o aluno do quinto falou o que eu peço de exames laboratorial para o paciente hipertenso porque o paciente estava na frente dele eu falei nós já estudamos isso no grupo tutorial você já estudou os exames tem que pedir para o paciente hipertenso peça eu volto aqui e vou ver se eu concordo e carinho mas o que eu peço? daqui a pouco eu volto você pensa e eu volto porque tinham três alunos na sala de aula aprendizado em pares eles iam conversar todos eles estudaram hipertensão quando eu voltei estava o pedido pronto eu falei olha vocês discutiram entre vocês você olhou no Google pode ter olhado no Google está lá o conectivismo que é a nova onda de metodologia de ensino chama conectivismo que está sendo criada agora aí se você olhou no Google se você não olhou no Google se você discutiu com seus colegas e trocou a ideia está aqui você me apresentou certinho a lista de exames que precisa então por isso que eu vejo o seguinte primeiro partindo dos pressupostos da neurociência que avançou muito em neuroeducação dos processos de aprendizado das teorias dos grandes pedagogos passados dos teóricos Paulo Freire e Vigote são dois grandes nomes do sociointeracionismo e aí eu acho que dentro desse princípio essa metodologia ela encaixa muito no que a DCNQ no trabalho da coletividade um trabalho de equipe multidisciplinar não é Gustavo? de trabalhar em conjunto de construir o conhecimento e tirar esse endeusamento que a Cristina falou do professor que é o detentor do sabido quantas vezes eu fui em sala de aula no grupo tutorial discutir um tema super difícil de infarto agudo-miocártico ao longo de quinto período eu fiquei babando de ver o quanto que eles fizeram tudo sozinho tudo sozinho eu apenas dando pequenos pequenos apoios que a gente dá vontade de babar de ver a capacidade que o ser humano tem eu imagino que eu imagino que PAG até deve rolar na terra lá de ver eu falar um negócio desse como que ele aprende sozinho 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 como que ele foi capaz de construir o conhecimento e me trouxe coisas novas para eu aprender então eu acabo aprendendo em sala de aula o tempo todo como eu aluno vou aprendendo que vai trazendo coisas novas para mim é uma oportunidade gigante de trabalhar num grupo tutorial de aprendizado coeso junto com os alunos assim misturado com essa perda de poder que depois você até acostuma sabe Cristina você até não quer mais esse poder não é bom assim não é gostoso esse poder outro dia eu vi um professor de uma escola tradicional que eu não vou citar o nome dela que estava lá deu uma aula um monte de aluno barulhento não estava nem aí para mim eu dei minha aula 80 alunos em sala de aula aí eu perguntei para o professor eu preocupado os alunos aprenderam? sabe o que eles me falaram sabe o que ele me falou Molinário? não sei eu dei a aula é um da sair dando aula um da dor de aula descompromisso realmente por exemplo o trabalho que a gente faz na tutoria só lembrando que é uma relação totalmente horizontal que é a mentoria não cabe em vários docentes exatamente porque esse papel que ele tem de destaque ali ele não terá ele tem que ter uma certa humildade humildade é estar no mesmo nível e aí há vários professores que falam ah eu vou ficar ali uma hora olhando para a cara do aluno eu estou fora então o sócio afetivo emocional primeiro a gente tem que resolver o nosso quer dizer o do educador para depois você poder ajudar e aí que mora o perigo que muitos de nós eu faço sempre uma pergunta rapidamente aqui só para ilustrar eu faço uma pergunta nos grupos logo no começo que a gente está se conhecendo falam vocês frequentaram consultórios médicos recentemente aí três quatro ah sim e muito bem e o que você achou aí eles ficam assim eu falo não eu queria saber o profissional que te atendeu ele olhou para você ele olhou no seu rosto olhou no seu olho não isso é geral então assim a turma não está dando conta até do atendimento quer dizer eles estão os docentes os preceptores os educadores todo mundo precisa desse apoio então o sócio afetivo emocional ele mexe com várias estruturas que a gente tem que ser preparado para lógico que você não nasce pronto você tem que ser estimulado a ter esse tipo de visão eu acho que é aí que realmente mora o perigo do professor que ele quer apenas transmitir ele não quer questionamento é aquele professor que fala assim não isso aí é muito complexo para você agora isso quando você fizer residência você vai saber né você vai estudar isso é um desestímulo é um jogar uma água fria quer dizer deixa o cara perguntar vamos tentar juntos isso que você fez aí você estimulou exatamente aí você já usou Vigotsky né quer dizer vamos olhar também vamos acompanhar né bom tem algumas colocações aqui molinário só me permite só uma você me colocou uma coloca só porque eu queria contribuir com vocês uma experiência do grupo tutorial que é essa que você falou da habilidade sócio-afetiva muitas vezes a gente vê situações de conflito que o grupo entra e de debate de briga e aí você tem que ali mediar conflito e aí eles tem que se resolver no conflito é outra experiência interessantíssima que você assiste eventualmente em grupo e numa sala expositiva isso não aparece os alunos não se apresentam nas suas diferenças emocionais as coisas ficam tudo empacotadas na sala de aula isso não vem à tona tá além do mais outra coisa que tem se observado em alguns estudos que a heterogeneidade do aprendizado vem aumentando nas escolas então se eu tenho uma sala de gênios sentados de 80 alunos geniosos maravilhosos eu dou uma aula e vou embora mas na medida que a sala de aula hoje vem aumentando a heterogeneidade quando você tem uma sala menor que você pode trabalhar em grupo e eles em aprendizado em pares você consegue atingir um pouco a individualidade da necessidade de cada aluno só pra chamar mais essa atenção tá então só pegando uma caroninha nisso aí a gente a gente não quer falar sobre a nós não queremos falar sobre a pandemia nós queremos falar sobre o ensino pré e pós eu gostaria de ouvir vocês o que é que vocês acham a mudança que houve que está havendo aquele lance de trazer a aula prontinha que era presencial você trazer e repeti-la nós vimos que não funciona que tem que mudar mesmo eu queria ouvir cada um de vocês sobre isso que isso é um item importante deu pra entender o que que eu estimulo e tá ok posso começar pode lógico as ordens é só porque eu acho que essa pergunta tem um gancho com o anterior que eu comecei a responder e não respondi assim eu acho que o que a pandemia fez de uma maneira geral eu tenho acostumado a dizer que ela não inventa novos problemas o vírus é novo mas os problemas são antigos o que a pandemia faz é exacerbar todos esses problemas né problemas de desigualdade de vulnerabilidade na educação médica é a mesma situação então eu acho que trouxe pra nós a questão primeiro de que não dá pra gente ficar repetindo sem reflexão o que a gente faz né eu acho que a cada semestre a gente tem que planejar a gente tem que pensar atualizar corrigir fazer melhor né eu acho que esse tem que ser um propósito contínuo quando a gente tem alguma atividade educacional seja de um dia um semestre ou seis anos né então o planejamento é essencial acho que promoveu pra nós uma familiaridade né com as tecnologias de informação e comunicação hoje a gente tá aqui nessa plataforma de zoom super à vontade né assim então isso eu acho que representa um avanço e aí eu acho que por exemplo também traz essa questão das metodologias ativas né que são muito mais eficientes nesse espaço virtual do que a exposição que provoca câmaras desligadas uma questão que você não tem a menor interação já aconteceu em sala de aula do aluno estar presente mas ausente né seja no pensamento ou por meio de um celular mas no meio virtual isso é mais evidente e aí eu queria resgatar um pouco assim né porque como a gente colocou o FMG é uma instituição centenária né então tem tem muitas práticas tradicionais mas eu eu gosto de relativizar um pouco essa questão da inovação e da tradição como sendo coisas antagônicas e completamente assim uma coisa é boa uma coisa é ruim né porque eu acho que não é simples assim é um pouco mais complexo então eu gosto quando por exemplo a gente tem muitas atividades de desenvolvimento docente na faculdade de medicina com muita participação de um grande número de professores porque eu acho que a maioria dos professores quer sim se tornar um educador melhor quer aprender quer conhecer e eu falo duas coisas com esses professores né que trazem essas questões assim primeiro a questão das metodologias ativas elas têm sido estudadas sistematicamente mais recentemente mas se a gente buscar na nossa história a gente vai identificar professores que faziam isso de uma forma intuitiva e o quanto isso era interessante eu cito assim por exemplo vou citar um professor dois professores que me marcaram muito o professor Marcos Vasconcelos da pediatria e o professor Mário Lopes da cardiologia né porque o ensino na UFMG sempre foi muito contextualizado muito na prática né e eram dois professores que não davam respostas eles nos faziam fazer perguntas eles mostraram o caso e aí o que vocês estão pensando e se interessavam por aquilo que a gente estava pensando né prestavam atenção no que a gente estava pensando e com isso o nosso raciocínio ia se desenvolvendo o que veio com essas nomenclaturas né PBL TBL sala de aula invertida é uma sistematização e um estudo de métodos ativos e isso é interessante para que você caso queira fazer uma busca na literatura igual quando a gente pesquisa sobre um tema né assim eu sou pneumologista então vou buscar sobre asma o termo asma é útil para buscar isso o conhecimento sistematizado sobre isso né então da mesma forma é interessante a gente conhecer esses termos para que a gente estude e se atualize e não que a gente fique assustado com o tanto de nome novo que aparece né porque o ritmo de produção de conhecimento é muito acelerado inclusive para a educação médica né então acho que para acolher esses professores que estão interessados com o desenvolvimento docente a gente precisa também fazer uma certa contemporização disso né senão fica parecendo que a gente está querendo sempre a gente mal falou de competência já está querendo falar de EPA né as pessoas nem se apropriaram ainda a gente já está colocando então vamos com calma um pouco assim eu acho que as pessoas conseguem acompanhar melhor se a gente desacelerar né acho que a pandemia vai deixar isso para a gente vamos desacelerar vamos aprofundar vamos cuidar da qualidade eu acho que são essas mensagens obrigado viu muito bom nós estamos precisando todos nós né pisar no freio um pouquinho né vocês querem comentar sobre essa mudança de vamos dizer né essa quebra aí de coisas diferentes de 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 eu acho que a Cris ela comentou muito bem essa reflexão que nós precisamos fazer em relação a pandemia se os problemas são novos ou antigos né e como nós precisamos lidar com eles e é interessante nós percebemos que ao longo do processo da pandemia houve em certa medida um engajamento para que nós considerássemos questões que até então nós deixávamos de lado como uso de tecnologias no processo de ensino e aprendizagem eu acho que esse foi um ganho interessante porque muitas vezes nós tínhamos receios de usar como usar como sistematizar essas estratégias aprendemos que as atividades assíncronas elas podem sim ser utilizadas como uma estratégia de promover a autonomia até a diversidade da forma que eu busco a informação que eu aprendo a informação desde que haja uma orientação clara desde que como o José Maria falou nós tenhamos a clareza dos objetivos de aprendizagem porque senão o estudante ele vai ficar perdido e é o que eu vejo que ocorre nesse momento de ensino remoto mas que já ocorria no ensino presencial o que eu busco eu tenho muitas dúvidas será que eu busco tudo agora mas como a Cris falou a semana tem só sete dias o dia tem só 24 horas né então como que eu faço então acho que trazer esse auxílio né pode promover o aprendizado significativo ao longo desse processo entendo também que a pandemia ela nos convidou a olhar mais para as relações enquanto um educador uma das questões mais difíceis é dar aula olhando para uma tela e ver só as iniciais dos sobrenomes raramente a gente vê uma tela ligada ou uma interação talvez pela estratégia metodológica talvez pela conectividade porque nós sabemos que há uma diversidade muito grande de redes de internet no nosso país de acesso à internet até muitas vezes as nossas máquinas de computador celular não suportam muitas câmeras ligadas ou programas muito pesados né então isso nos permitiu amplificar essas múltiplas realidades daí o que eu penso nós precisamos olhar para as estratégias de ensino e aprendizagem como estratégias então PBL PBL sala de aula invertida programatização tantos outros nomes são ferramentas para que nós possamos alcançar o objetivo de aprendizagem dessa forma nós vamos entender que existem ferramentas que respondem muito bem para os nossos objetivos e outras não respondem então não precisamos pensar num currículo único e exclusivamente com uma metodologia não precisamos pensar em só isso ou só aquilo nós podemos diversificar e é até interessante diversificar uma vez que cada estudante tem uma possibilidade de aprendizagem muito diferente então isso pode nos auxiliar cada vez mais e daí ter essa posição como nós já comentamos de não deter o conhecimento nos ajuda porque nós aprendemos juntos e eu acho que esse é um outro ganho para nós enquanto educadores que a pandemia nos trouxe nós não sabemos tudo o futuro é imprevisível por mais que a gente planeje o planejamento talvez é assim segunda-feira talvez terça eu não consiga planejar mais então essa imprevisibilidade incerteza explícita nos trouxe outros aprendizados que acabam impactando positivamente nas relações que nós estabelecemos com os educandos ao longo da trajetória de formação profissional então são questões para que a gente possa amadurecer ao longo das próximas cenas vamos assim dizer imagina o Cris como pneumologista muito acionada nesse momento o José Maria como card a gente está vendo tantas complicações a parte da oftalma a tensão primária a gente nem se fala mas nós percebemos que não dá para ficar isolados então nós precisamos interagir e a pandemia nos trouxe esse aprendizado e isso deve ser refletido no currículo não dá para a gente pensar um caso único e exclusivamente de uma área é uma complexidade ele tem outras demandas então como trazer isso no processo são talvez algumas reflexões sem muitas respostas mas que dialogam com esse convite aí de reflexão muito bom boa questão e boas colocações da Cristina e boas colocações da Cristina e do Gustavo sensacional aí Cristina eu queria lembrar que o professor Luiz Gonzaga você falou dos times te marcou o Luiz Gonzaga era um baita do mestre apesadativo ele me ensinou tanta coisa e olha que ele era gastro né mas ele é gastro e você tem ideia Cristina ele tinha uma metodologia de raciocínio que ele fazia com a gente na sala de aula na enfermaria que eu levei para um projeto de mestrado de um aluno meu atual e falei assim aquilo que o Luiz Gonzaga fazia é uma metodologia eu estruturei montei um projeto de mestrado e fizemos um projeto fazendo o que ele fazia inclusive ele ficou sabendo que a a professora Luisa contou para ele a Elisa contou para ele ele falou não sabia de que o Peixoto fez não e deu o resultado deu o resultado da metodologia que ele fazia lá com baita resultado com toda a significância estatística e hoje é um método que eu fiz com o meu aluno de mestrado eu sei que coisa interessante né agora em relação para você ter ideia então é o que ela falou o que o Gustavo falou metodologias tem vários nomes que a gente precisa sistematizar mas o que importa é a gente entender que o aprendizado só ocorre de forma ativa isso é fundamental ninguém ensina nada a ninguém não é isso a gente aprende com interação então o aprendizado é ativo agora como que eu vou promover essa aprendizada ativa é o método que você vai utilizar a pandemia ao meu ver ela explodiu tudo que estava por aí para eclodir estava na beiradinha para explodir e não explodiu e aí ela veio realmente e tem um colega meu que estuda o trabalho ele é psiquiatra ele fala que o meio é infiel existe a infidelidade do meio tudo que você planeja é tudo que você planeja professor Enio da psiquiatria tudo que você planeja não vai sair igual você planejou praticamente isso não acontece o meio é infiel e o mundo mostrou infidelidade para o mundo inteiro aí com a pandemia infidelidade total totalmente infiel né e a gente tem como diz o outro né está até no jargão tem que se reinventar tem que se reinventar tá e aí o que a gente assistiu né turma a perda total e rápida imediata do poder do professor né vamos dizer da gente perdemos o controle eu não sei vocês eu vi professores assim agonizando mas eu não vou conseguir tomar conta da prova eles vão colar sofrendo sofrendo né sofrendo com o conteúdo o conteúdo é meu a prova é minha você entende outro dia eu apliquei uma prova falei turma a prova está boa discutam e façam a prova discutam e façam a prova ou seja é o que inclusive a DCN preconiza autonomia do aluno para o para o auto aprendizado então na verdade acabou promovendo autonomia do aluno ele partiu para cima e tirou o apego daquela avaliação a perda de controle do professor ele teve que se ele teve que se muito docente sofreu com isso deve estar sofrendo ainda mas acho que a gente aprendeu a gente aprendeu muita coisa aos pouquinhos as pessoas estão aprendendo os alunos também estão aprendendo se responsabilizar pelo seu aprendizado que também está na DCN você se responsabilizar pelo seu aprendizado você tem que estudar você tem que estudar né as tecnologias como o Gustavo falou mostraram o papel delas a utilidade delas que tem a ver com o controle do tempo que a Cristina falou quantas vezes eu tinha que ter uma reunião na faculdade às 18 horas que é uma reunião que eu podia fazer online que é uma reunião que não precisava de estar ali presencial e a gente gastando tempo de carro para lá e para cá enfurnado em trânsito eu acho que isso tudo deve mudar a gente precisa ressignificar tudo isso para a gente poder ter encontros presenciais né Gustavo que sejam valiosos para experimentar a afetividade do outro lado os meios de comunicação a gente teve uma reunião com o pessoal do Google na nossa escola o pessoal do Google entrou assim agora é a nossa vez nós vamos fazer de tudo aqui agora com a Google com vocês né e a gente percebeu ao longo do tempo que essa tecnologia ajudou sim mas ela não é total existia uma certa tristeza uma certa fadiga está sendo chamada hoje de fadiga do Zoom né tudo tem tal nome né as pessoas estão entrando em fadiga elas precisam ter a experiência um com o outro né os alunos inclusive professores brigando porque os alunos estão desligando as camerazinhas outro dia eu li um artigo falando que é necessário apagar ficar vendo a carinha o tempo todo incomoda e cansa entendeu hoje em dia eu tenho respeitado o aluno quando ele quer ficar com a câmera desligada eu tinha eu tenho que ligar a câmera eu tenho que ligar a câmera eu tenho que ver você entendeu então mas por que aí eu volto com a pós-modernidade essa pós-modernidade esse mundo líquido com um monte de informações ele causa o Bauman fala isso no livro dele ansiedade estresse depressão a sociedade é como se tivesse uma festa acontecendo e você não está participando dela porque o mundo é tão líquido as coisas acontecem tanto eu também quero participar então aí a gente viu também que me dá essa impressão né que só a tecnologia não resolve a gente precisa de estar junto também quando nós voltamos as aulas agora de ambulatório gente os alunos pareciam quase saltar no ambulatório de alegria igual criança pulando ah eu estou aqui no ambulatório eu estou vendo os meus colegas estou vendo vocês então eu acho que eu acho que vai ser uma mesclada de tudo a gente aprendeu que a tecnologia pode fazer mais por nós e aprendemos que a gente precisa de se encontrar por exemplo nós estamos aqui numa numa juntos aqui mas a gente sabe que muito das da comunicação não verbal não é percebida por essa tela que eu estaria percebendo vendo vocês mais pessoalmente então eu acho que vai mostrar que o resgate da afetividade é importante a gente precisa de ter contato um com o outro eu acredito muito nisso acho que todos nós acreditamos eu gostaria que vocês eu não sei se o Peixoto já terminou para vocês vamos dando um tchau para cada um eu queria que a última mensagem da Cristina e do Gustavo porque a gente combinou mais ou menos nove mas não somos também tão britânicos mas a gente sabe do pique de todo mundo amanhã aí Cristina se você quiser dar um fechamento o que você nos orienta o que você deixa para nós de sugestões molinária eu acho que a nossa conversa poderia entrar a noite afora com certeza a riqueza eu queria antes de qualquer coisa agradecer você pela iniciativa junto com a sociedade de oftalmologia associação médica e agradecer ao Peixoto e ao Gustavo pela oportunidade de ouvi-los que eu aprendi muito hoje aqui e também a quem participou com a gente aqui fazendo essas perguntas provocativas instigantes que fazem a gente pensar como mensagem final eu acho que essa incerteza que a gente está vivenciando durante essa pandemia para mim a lição que ela traz mais importante é de humildade eu acho que a gente tem que se postar diante da vida como um todo com mais humildade e um último comentário em cima do que o Peixoto falou que ele tem trazido a questão da pós-modernidade muito que eu também acho que é uma questão mas eu me sinto tão confortável para fazer alguns comentários assim e a leitura do Bauman é meio superficial mas eu acho que por exemplo essa coisa da gente estar sempre no vídeo se filmando e se assistindo e se corrigindo eu acho que me permitiu ter uma empatia maior com o mundo dos estudantes sabe porque eu cheguei num ponto assim que eu falei ah não vou filmar mais as aulas não porque eu fico me assistindo e fico achando um tanto de defeito um tanto de coisa que não foi bom eu acho que o tempo tem que apagar algumas coisas a gente não pode ficar e aí eu entendi que eles vivenciam muito isso né isso é muito pesado então assim foram coisas que como reflexão final assim deixa-me aberto interessante muito bacana também estou aprendendo muito aqui e Gustavo o que você diz para nós bom eu gostaria também de agradecer imensamente a sua iniciativa agradecer a sociedade mineira de oftalmologia associação médica de minas gerais por promoverem esse espaço de troca de aprendizagem mútua coletiva e colaborativa eu agradeço as pessoas que estiveram ao meu lado é sempre muito bom a Cris eu tenho uma proximidade há um tempinho Peixoto a gente tem trabalhado na Avene Luís a gente se encontrou nos espaços de mentoria e acredito que a educação ela promove isso a educação médica encontros encontros para que nós possamos pensar as nossas práticas as relações e assim refletir sobre o mundo o centenário de Paulo Freire eu acho que não poderia fechar sem trazê-lo né Paulo ele comenta que a educação não muda o mundo mas a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo então se nós compreendemos esses desafios culturais sociais que permeiam sim a escola médica que tem sim sua relação direta com a sociedade que está inserida nós podemos buscar fazer transformações talvez a gente não consiga transformar o mundo como nós desejamos mas a gente consegue fazer as micro revoluções nos espaços que nós estamos inseridos então ter essa clareza dessa potência é muito importante e acho que Paulo Freire nos convida a isso então que nesse centenário a gente possa voltar para Paulo Freire né ler alguns outros livros observar como ele era vanguardista e como ele está atual mesmo tendo escrevido há décadas atrás para que assim a gente consiga quem sabe daqui 10, 20 anos fazer esse espaço espero eu não numa nova pandemia mas em outros contextos né refletindo assim nossa 20 anos atrás a gente estava numa mesa assim como que tem sido isso né quem sabe mas muito obrigado e obrigado Cris por partilhar conosco também essas reflexões que acho que são extremamente importantes e Peixoto você quer despedir novamente isso não Molinário agradecer brincadeira agradecer a Associação Médica pelo convite a Sociedade Veneira de Oftomologia e a você especialmente obrigado entusiasta né Cristine Gustavo idealizou o evento se encontrar é bacana ver a tua empolgação com o tema é muito bacana isso mesmo então agradecer e que isso seja uma semente para que a gente consiga fazer aquele alinhamento que eu te falei dos interesses da DCN dos interesses das faculdades da Associação Médica do Sindicato quem sabe a Associação Médica não consegue né Gustavo a gente discutiu isso outro dia começar a puxar e puxar esse alinhamento né porque o que me encanta na docência é o que a gente imagina é o que sempre penso quando eu sou um bom médico eu trato né Cristina bem um paciente trato bem a ele agora se eu educo bem e ajudo 100 500 mil alunos ao longo da minha carreira olha quantos pacientes eu pude ajudar né quanta mudança social eu posso fazer sendo professor a potencialização do trabalho docente eu vejo como ela é muito maior do que o trabalho do médico assistencialista não menosprezando o médico eu também sou médico mas a nossa visão nossa amplificação e amplitude é muito maior de capacidade de mudanças educação como ele falou Paulo é ela nós vamos mudar pela educação então agradecer que seja uma semente que a associação médica perpetua e agradecer o convite por estar lembrando de uma faculdade privada no evento que geralmente a gente vê muito universidades públicas né e chamar uma universidade privada a gente também tem a contribuir obrigado gente eu é que tenho que agradecer essa vibração ela realmente eu me nutro na UFMG né que realmente me oferece toda a condição eu agora mesmo estou fazendo um curso lá pelo GIS que está me ajudando muito então UFMG quem falar que o pessoal não ajuda é porque não participa porque tem coisa demais e a gente fica até perdido lá e eu estou aprendendo muito e com vocês muito mais e essa vibração eu acho que é bacana porque é você fazer uma coisa que você gosta e a melhor coisa é fazer o que você gosta e eu não vou deixar vocês em paz viu isso é um compromisso não vou deixar nós vamos continuar esse grupinho vamos crescer você veja bem teve tanta gente bacana aqui que a gente poderia que poderiam dar aula para nós até né a própria Lamanda o Gilmar que é lá do do Natem da tutoria que é um grande amigo um grande parceiro o próprio Newton eu acho que assim o Newton também tem gosta da educação médica então tem muita gente boa os alunos né a Lívia com tanta contribuição ela fez uma pergunta aqui que não deu tempo mas o que fazer quando a turma não tem paciência com as perguntas dos colegas mais participativos essa é uma eu acho que a resposta está aí né quer dizer é muito difícil a gente responder a isso então são perguntas que você vê que ela ela faz reflexão eu acho que o educador ele tem que estimular a reflexão e a gente que se vire eu brinco o seguinte eu jogo o problema nos grupos depois eu levo o cacete para lá e para cá e vou para a psicoterapia eu vou lá me nutrir é ué porque senão o grupo não cresce né então a gente a gente tem que apagar a câmera ligar a câmera às vezes o pessoal está irritado então o Peixoto me deu uma dica aí agora eu fico cobrando aí eu vou deixar eles desligados um pouquinho a gente tem que ser humilde né gente mas não é subserviente é humilde aprender com o outro que a gente não é dono da verdade eu acho que só a partir daí a gente já se torna um parceiro bom para crescer junto com os alunos e aprender a aprender né olha obrigado mesmo de coração e vocês não ficarão livres de mim ok e espero também que a gente cresça muito obrigado a todos boa noite tudo de bom Cristina Peixoto Gustavo e todos aí boa noite gente obrigado obrigado a Ossiação Médica e a CMO tchau 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 boa noite até mais turma obrigado tchau tchau